Olhem só esta foto, que curiosa! O cavalo simplesmente aparece sentado ao lado do proprietário, no caso o uruguaio Pablo Torralba. Já no Brasil, em via mão, Ellen e Juliano fazem questão de registrar a docilidade do cavalo crioulo na cabanha Mi Passion. A Ellen e o Juliano que por sinal estão sempre ligadinhos aqui com a gente no programa Cavalos Crioulos. Um beijão pra vocês!